Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na Ação Colorada. Um sábado lindo em Porto Alegre e é um sábado de reflexão para nós colorados. E eu espero que seja para todos que estão lá dentro do Beira Rio, no Esporte Clube Internacional. No dia do aniversário do gigante, nós poderíamos estar recebendo uma grande final de Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Mas estamos fora. Adianta secar? Tem como levar fé no juventude? Vamos falar sobre isso e claro, vai ter palpite do vaga KTO. Já faz o cadastro, kto.com, usa o meu cupom VAGUINHA, bota lá 100 pila, tá? Eu vou te dar mais R$20,00 para você brincar na KTO. Vou fazer uma simulação aqui no palpite que eu tenho. Vai dar R$2.500,00, tá? No final deste conteúdo, palpite do vaga KTO para a final do gauchão. Tá legal? A gente precisa refletir. Eu não consigo acreditar que nós não estamos na decisão do Campeonato Gaúcho. Eu não consigo conceber isso. Era nossa obrigação. Estar na final e ser campeão gaúcho por todo o investimento que foi feito. Por um trabalho que começou no ano passado, que teve continuidade no primeiro semestre deste ano, no começo, nos primeiros meses, e que estava dando resultado. Mas que naufragou. E essa é a reflexão. Ele naufragou após a eliminação por juventude. Dizer que, ah, o que o Kudê disse na última entrevista coletiva, tá tão ruim assim, foram 20 jogos e uma derrota. Tá ruim sim. Não, não, não tá ruim. Tá péssimo. Péssimo. Porque esse trabalho de Campeonato Gaúcho, do Campeonato Gaúcho, ele foi concluído. Quando lá, tu tava lá no ensino médio, tu que ainda está no ensino médio, ou na faculdade, tu tinha uma missão. A professora te chamava, ó, tu tem um trabalho pra fazer. Tu entregava o trabalho. Tava concluído. Acabou o trabalho. Aí tu ia receber uma nota pelo trabalho. O Inter vai receber uma nota zero. Porque ele não conseguiu concluir o trabalho. Com o título. Então, assim, não tem terra arrasada. Terra arrasada é quando não sobrou nada. Não sobrou. Ainda existe ali algo do ano passado, do início desse ano, mas que precisa de uma correção de rumo. E me parece que o Kudê tá muito relutante em fazer essas mudanças. Eu espero que essa seja uma semana de mudanças. De mudanças. No time, na estrutura do time e de comportamento. Porque sábado que vem é o que vale pra nós. Que é a estreia no Campeonato Brasileiro. Que essa seja a decisão que nós não jogamos hoje. Adianta ser K? Eu acho que das últimas finais, essa é a mais difícil pro Grêmio. Porque vai enfrentar um time de Série A. O Grêmio pegou, nos últimos anos aí, Ipiranga, Juventude, Caxias. Agora pega um time de Série A. Organizado pelo Roger, que tem bons valores individuais e que pode ameaçar o Grêmio na arena. Eu ainda acho o Grêmio favorito ao título. 50 mil torcedores. O time do Grêmio é melhor que o time do Juventude. O Renato tem estrela. Mas o Roger também tem. Então assim, adianta ser K? Ser K sempre. Faz parte da nossa rotina quando não estamos em campo contra o Grêmio. Sempre ser K. E é o que eu vou fazer às quatro e meia da tarde. Ser K o Grêmio. Agora, é difícil. A missão do Juventude é difícil. Muito difícil. Contra o Inter são os Leão. Contra o Grêmio são os gatinhos. Que me desculpem, o torcedor do Juventude. Mas os números mostram isso. Contra o Inter fazem uma guerra. Contra o Grêmio, abrem as pernas. Essa é que é a grande verdade. Quer usar esse vídeo no vestiário? Usa! Eu vou torcer pro Juventude. Vou secar o Grêmio. Mas assim, otimismo, otimismo, não tenho muito. Não tenho muito. KTO.com te registra lá pra dar uma brincada. Atenção. Ó. Faz o cadastro na KTO. Faz o teu cadastro na KTO. Rapidinho tu vai fazer o cadastro. E pede lá o cupom Vaguinha. Tá? Ó, eu quero o cupom do Vaguinha. Eu quero dez cadastros novos hoje. Tá? Você que tá me vendo aí pela primeira vez. Ou que ainda não conhece a KTO. Vem com vaga pra KTO. E vai lá em resultado correto. E bota dois a um pro Juventude. Tu vai fazer um primeiro depósito de cem reais, tá? Eu vou te dar mais vinte. Tu vai ficar com cento e vinte pra apostar. E aí tu vai botar dois a um pro Juventude. E tu vai sair com dois mil quinhentos e vinte reais na comanda. Já vou avisando. Não tem vídeo pós-jogo. Não vou fazer comentário se o Grêmio ganhar ou se o Juventude ganhar. Não vou. Não vou. Tá? Campeão gaúcho é o campeão gaúcho. Nós temos uma outra missão durante a semana que é sul-americana. Mas principalmente campeonato brasileiro. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.